Então, mobs, é... Quem fez a lição de casa de hoje? Alguém? Caraca, oxe, por que que... Uai, o Creeper não quis me dar nada Esqueleto, você não vai me dar o diamant... Oi? É, você não vai entregar os DV, não? Caraca, espetou, por que que tá todo mundo parado assim? Espetou? Eita, cara Por que que os irmãos slime tão com um capacete, cara? Por que que tem um Ender Dragon voando dentro de sala de... Velho, tem alguma coisa muito errada aqui, velho Cadê os mobs, velho? Eita! O que que é isso? O que vocês tão fazendo lá de fora aqui, velho? E aí, o que que é? Mano, o que que cada um tava... Espetou, o que que cê tá fazendo aqui, velho? Oi, 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 calma... Ah, peraí, depois eu volto aí, depois eu volto aí, tá? Depois a gente conversa Ó, então, o Espetou... O Espetou tava ali, mal trocando ideia com os Villages, mano Eu sou, o Creeper tava flutuando Creeper, o que que cê tá fazendo, velho? Minha mulher tava aqui, mas explodiram ela Slime, o que que é isso aqui, velho? Mano, meu balão... Olha que balão da hora do professor, ele... Socorro! Ai, meu Deus do céu! Ele puxa pra dentro! Vem cá, vem cá, vem cá Tô vendo, tô vendo Olha, faz, Gotenaut, faz Olha aqui, olha lá, pessoal, que divertido Ai, meu Deus do céu, socorro! Foi abduzido, o... Agora olha lá do outro lado Caraca, mano, que da hora! Agora sim! Ó, que bonitinho! Eu não posso, não, passei É porque tem um bagulho aí dentro dele Caraca, mano, cê fica olhando pra cima disso aqui Cê fica tonto, velho Que medo, velho Nossa, eu sou o cérebro do... Da Lula Slime, o que que cê tá fazendo aqui em cima da árvore, velho? O que que cê tá fazendo aqui em cima da árvore, velho? Oi, oi, professor! Oi, e aí, mano? Tudo bom? Tô conversando com o meu amigo aqui Mó firmão, ele, velho Quem que é gordo drama, velho? É, mano, você tá segurando ele Deixando ele no chão Eita, pô, peguei ele Por que... Não, todo mundo pra dentro de sala de aula agora Por que que vocês fizeram... Professor, professor, professor Ah, o cachorro do caseiro aqui Nossa, tadinho Mataram o cachorro do caseiro Faleceu Por que que vocês fizeram o clone de vocês e... Mas já? Não, mas já Você tá achando o que que é isso, zumbi? Vocês tão achando o que, velho? Tá achando que é fiesta aqui? Ó, mas seguinte Quero passar de ano, né, meu? Tira todo mundo tirando seus clones agora Que agora vai começar a aula, velho Não tem nada disso de fazer clone Eu pensei que ele ia virar um cara atrás ali, mano Que que é isso, esqueleto? Nunca foi tão bom o emprego nessas coisas Vamos limpar o chão aqui Vamos limpar o chão que o emprego tá bom Tá aqui, ó Ó, mano Ele tá encaixando no esqueleto Nossa Que delícia, mano Que delícia, mano Que delícia, mano Que bom, mano Meus amigos ficam todos no chão agora, velho Nossa Ó, todo mundo tira seus clones e senta nos lugares Que aula... Hoje vai ser uma aula diferente Hoje, mobs Eu vou ensinar a vocês, né Deixa eu só tirar esse daqui Tinha um Wither aqui em cima Tira esse daqui Hoje, você... Eu vou criar um mob E vocês vão ter que criar outros, né Por exemplo Eu quero ver Eu quero que vocês me surpreendam Criando mobs diferentes Como assim, professor? Lindo professor Querido, amado professor Eu aqui, ó Vou criar um... Aqui, ó Pra vocês Meu objetivo vai ser criar Um... Um... Um mocego Então pra fazer um mocego Eu coloco uma pedra E... Peraí que eu fiz errado Calma que o professor tá... Tá vendo aqui, ó Que eu consegui fazer Consegui fazer dois mocegos Então Vocês vão fazer a mesma coisa hoje Só que... Super animal, hein, professor Você fez dois morcegos Parabéns, ó Espetor Espetor Você tá achando... Ó, que zoeiro Não, não Vai ser queimado Tá morrendo de diamante Que eu me demito Não, vai pegar fogo, né Espetor O Espetor tá lá Trocando ideia com os villagers Achando que vai conseguir uma namoragem Ah, não, Espetor A gente vai resolver isso depois Esse negócio de namoradinho O Espetor tá lá de zoeiro, né O Gordo Drama Tá aqui Tá lá de zoeiro, né Ó Seguinte, Esqueleto Professor, coloca o Gordo Drama aqui Pra ver o senhor, ó Vou lugar pra ele Ó, o Gordo Drama Deixa o Gordo Drama Aí, ó O Gordo Drama aí, ó O Gordo Drama Ó, seguinte Esqueleto Começando pra você Eu quero que você vai lá E crie alguns mobs Pra mim, vai Por que o Gordo Drama Tá aqui? Meu pet Na verdade Eu vou trazer O meu primo distante Tá aqui Eu gostaria que você conhecesse ele Então vai, cria ele aí Começa assim, ó Vamos lá Toma cuidado Só pra você não quebrar o altar, tá, mano De pilar pra gente Da gente, viu Pode ficar tranquilo Aqui, ó A gente foi colocar aqui assim Isso daqui é meio que um portal Pra trazer ele de lá Porque ele mora meio longe, sabe Ele fez de um lugar Ele fez de um lugar meio quente Aí, ó Olha aí, ó Vamos pegar ele aqui Vem cá Tá tentando Apera aí Pera aí Assim que você pega Você dá uma chacoalhada Ah, seu primo Seu primo não tá tinha conhecido não Ou é o esqueleto, velho? Acho que não, mano Nossa, ele vai matar O que aconteceu? Acho que eu larguei ele no deserto Ele ficou meio... Ele tá revoltado Que maldade, velho Ele tá, tipo, muito revoltado Segura, zumbi Segura, zumbi Segura ele Que ele tá bolado Não pega nele, ó Não pega nele Vai, vai Como assim? Não tem sentido Tem sentido relaxar Oi Oh, mas pera aí O esqueletão Se largou seu primo no deserto Isso quer dizer que ele pegou Uma cozinha, velho? Exatamente isso, né, mano Ele tá meio carbonizado, cara Agora a gente tá bravo Carbonizado é comigo mesmo Aqui, ó Mas ele nem morre, né? Porque ele é do fogo É isso que aconteceu com ele Agora eu vou fazer meu pet aqui Eu quero... Legal, legal O esqueleto ganhou o ponto Por trazer alguém da família, velho Agora eu quero que você me surpreenda Fazendo, criando alguma coisa, velho Diferente Eu tô soltado Por favor, o... O... Do fax Aí, obrigado Vamos ver Vou ter que... Vou fazer um amigo aqui, ó É o meu pet Tá bom, vai Ahn... Ele é... Nossa Seu primo tá borrado, velho Ele não gostou disso, não Você desfregou pra dentro da sala de aula Você sumiu Beleza Você conseguiu ver, professor? Consegui, não Consegui, vai Agora mostra Eu vi ali você criando um pet Até preula Quem que é esse, mano? Não pode ter Não pode ter esses bichos dentro da sala de aula Gedobaldo Oi? Tá em cima de mim, professor Não pode ter nenhuma maneira da sala de aula, não Vou ter que... Eita, o Gedobaldo Quem que é esse Gedobaldo, velho? É o cavalo que... Ele tá com fome Esse daí foi largado lá no fundo do quintal Eita, o Gedobaldo Oh, eu! Eu não estou nem volando É o zoeiro da sala É... Achei o que é visto que ia zoar Dá um diploma de zoeiro pra esse garoto Pegar fome aqui, ó É, ele tá com fome mesmo, hein, mano. Daqui a pouco ele vai morrer, velho. Ih, ó. E esse daqui é o meu outro pet também. Quem que é ele? Eita, tá querendo... Tá com fome, fome. Foi largar que ele gostou de ouro. Ô, mano. O que é seu bebê? É que querem acabar com o esqueleto. Agora é no ofensivo, ó lá. Tadinho, agora eles são piados. Muito bom. Esqueleto, pro seu lugar, todos os mobs. Leva aqui, ó. Pega uma corda e leva esse seu cavalo também, mano. Leva o jeito aos mobs, porque ele tá com fome. Olha lá, ele tá ficando até pequeno. Ó o rabinho balançando, ó o rabinho balançando. Tá, tudo bem. Agora, Creeper, sua vez de vir aqui e criar um... Pra gente, vai. Cria uns mobs diferentes. Tá, tá. Então, vou fazer o seguinte. Como todo mundo trouxe família, né? Vou trazer a namorada, porque craftar é importante. Então, aqui, ó. Calma. Tá aí, dá uma relaxada, né, meu irmão? Calma, tô invocando o espírito. Tô invocando o espírito, aí, ó. Ó o espírito, ó. Opa. Opa, chegou, chegou. Quer conhecer ela? Ela não tem perigo de estourar, não? Quando você colocar no chão, nem nada do tipo, não? Ela é meio explosiva. Tá, ela tem um temperamento forte. Tá, tudo bem, vai. Sai de perto, sai de perto. Coloca ela aí. Tá com barro. Sai de perto, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Faleceu. Vai ir de perto, cara. Eu avisei. Pronto, agora a gente tem outra porta, pessoal. Então, o intervalo vai ser mais fácil. Agora, agora, esse inspetor vagabundo vai trabalhar. Ô, falei nada mais. Tô louco. O inspetor, eu batia nele, hein? Acho que alguém tá querendo ir pra detenção, cara. Não. Quieto aí, quieto aí. Pronto, professora, arrumei. Arrumei. Agora, o que aconteceu? A minha mamorada... A minha mamorada... A minha mamorada precisa de joias, professora. Ela precisa de joias. Então, deixa ela... Como assim, joias? Em que sentido, joias? Calma aí. Comigo mesmo, joias. Pera aí. Eu errei. Tira daí. Como faz pra tirar o bagulho? Aí, ó. Tô tirando. Pera aí. Caraca. Pira as carnes. Tira. Pera aí, deixa eu... Olha aí, velho. Tira esse zumbido aí de cima, parecido. Ó, Creeper, você vai perder ponto. Porque, né, mano? O professor tá tendo que ajudar demais, hein, velho. Quando é assim... Ah, fica quieto aí. Opa! Dá reguada, dá reguada. Cansei de não ser valorizada na sala de aula. Ele é o mais grande. Ué. Não tá funcionando não, hein. Ué. Carrega o professor, dá nele aí, ó. Pega aí. Cadê? Pegou a placa atrás de você. Ô, Creeper. Dá a placa atrás de você. Não tá sabendo fazer nada de novo. Não, para, para. Para o negócio. Vai funcionar. Ó, Creeper. Não dá não, mano. Vai pro final da sala, depois você tenta fazer isso, que depois outro mob vem. Agora... Vai lá, Snow Golem, sua vez. Eu não sou valorizado aqui nessa sala de aula. Vem cá, vem cá. Olha aqui, mano. O cachorro tá tentando pegar o... Até agora. É o ossinho. É o ossinho. Golem, sua... Olha aqui o seu cavalo aqui debaixo do quadro, mano. Como assim, velho? Tá caindo o cozinho. Ele não cozinho. Tá porquê dele, né? Ele tá escondido. Tá brincando. Golem, sua vez de fazer... Tô camuflado. Golem de neve, sua vez de fazer seus mobis, velho. Ok, professor. Eu quero fazer uma coisa muito kawaii pra todos. Kawaii? Só pra mim. Oi, oi, oi. Gui! Como é que eu uso isso aqui? Que eu não sei, obrigado. Você vai ligando com o... Ah, não. Ela tá falando... Não, sai, sai. Eu sei mexer. Ela estudou, hein. Espetou, ajuda a gente. Não sabe, não sabe. Cala, cala. Cala. Eu vou iluminar a sala porque ela tá bem escura, sabe? Então vamos lá aqui iluminar. Eu queria dizer que tá errado, professor. Ai, ai. Ela deu uma pogada, hein, mano. Tá errado, professor. Nossa, o professor... Aí, foi. Aí, foi. Cadê? Você roubou. Vai, faz de novo. Nossa, ô louco. Ela tá perdida. Ela não sabe o que tá fazendo. Aperta shift e boteia esquerda. Essa cabeça é milinguida que fica, mano. Coisa feia, mano. Faz o craft table. Segura shift e o boteão esquerda, velho. Nossa, mano. Até... Ô, a gente não gola. E você faltou no dia de aula? Que delus. É... Pegou, 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 pegou. Aí, ó. Tá aí, vai. Faz outro. Obrigado. O que você fez? Precisava... Comeu? Ocelote. Comeu o negócio, mano. Ô, essa aluna é maconhada. É um por cada um. Pera. Vamos te pegar o fogo aqui, mano. Acabou, tá no fogo. Acabou, bicho. Eita, ele não morre, mano. Tá, isso aí. Ô, foi assim que ele sobreviveu lá no deserto, Godeira? Ação, eu já fiz gatinho. Vai, tira então, tira ele aí. Ah, pegou, pegou. Eita, nóis. Coloca aí, coloca. Olha o que ele viu. O lugar do drama vai cair, mano. Tadinho. Nossa, que legal, velho. Cadê o Creeper pra ele ver isso, mano? Creeper. Não. Vai daqui. Ah, o Creeper. O Creeper tá lá no final da aula. Muito legal, muito legal. Muito legal. Nossa, você vai ver o que eu vou macumbar aqui. O que você vai fazer? Olha lá, pera aí. Olha, olha. Minha namorada, ela queria diamantes. Vai. Um diamante de um Creeper é o que, velho? É isso aí. Eita. Então, olha só. É Creeper com Wi-Fi, mano? Olha isso, velho. Olha, olha, olha. Fique aí. Olha, eu não aguento mais minha namorada. Fica com ela. Vem, vem, vem. Ih, ixi. Caraca, uma tarela, velho. Não vem a vida. Só vem a vida, professor. O professor, assassinar foi de três dito de tensão, hein? Ah, o David Guetta, mano. É a escola, mano? É, velho. Esse é o Double Step. É o seu ao vivo? Ô, Creeper. Coloca a roupa que ela te deu, mano. Coloca uma roupa de diamante pra gente ver como você fica, velho. Vem, dá um, hein? Quer me vestir? É, coloca uma roupa legal aí. Ô, louco, mano. Olha isso. O Creeper é a ostentação, mano. Ruff. Aqui é MC Creeper, mano. Tem o dente de diamante. Tá, ô, Snow Golem. Eu tô namorado dele aqui, ó. Aqui, ó. Ô, que legal. Quebra, quebra, quebra. Não, não, deixa eles aí. Eles tão namorados aqui, bonitinho. Uma coisa muito legal. Achei legal. Achei legal, hein, Golem. Ó, Snow Golem. Ficou muito bonitinho. Ficou bem Kawadzu. Agora é a vez do zumbi. Não, pera aí. Ó, professor. Opa. É Kawadzu, mano. Ó, professor, não conheço esse seu lado, não, cara. Não gosto desse gato, não. Não gosto desse gato, não. Vai, a vez do zumbi. Zumbi, cria seus monstros aí, vai. Eita, primeiro. Não gosto desse gato, não. Não gosto desse gato, não. Ó, o Creeper, mano. Ó, professor, estragaram o projeto. Não quero tirar, meu irmão. É filé vial. Tira esse gato aí. É filé vial. Filé vial. Ficou mais meu amigo, ó. Bota meu amigo aqui em cada quadradinho. Filé vial, velho. Fica mais legal. Maldade, professor. Vai, zumbi. Aqui, ó. Tô aqui só na janela, ó. Se bingar, tô, ó. O Creeper é aquele que não gosta de churrasco em de gato. Mas vai lá. Vai, zumbi. Faz o seu, velho, né? Ó, ó, vamos lá. Primeiro eu vou fazer um irmão meu. Vamos lá, fazer um irmão meu aqui. Calma aí. Ah, meu Deus. Começou. Professor, conheceu o bullying, professor. Conheceu o bullying. Você fica. Professor. Ó, o bullying, ó, o bullying. Por que esse aluno tem a voz fina? É, eu não sei. Ficam me indagando todo episódio, velho. Ó, professor, eu vou fazer aqui primeiro esse daqui. Eu vou achar muito o bullying. Esse daqui é gigante, ó. Esse daqui é... Ó, chama... Esse daí é quem que você vai chamar pra... Quem tá fazendo o bullying contigo, zumbi? Você vai chamar ele pra te ajudar, mano? Eu vou chamar esse daqui. Ah, meu Deus. Você tá pegando fogo. Nossa, ele tá pegando fogo. Ah, ele quer pegar um balão, mano. É o Faustão? Tô pegando fogo, bicho. É a puta vida. Meu Deus. Faz isso com ele. Faustão, dica número 1. É o país Europa. O pai é aluno. É o meu aluno. Não viu, bicho. Não viu, bicho. Não viu? Não, não, eu quero... Vou renascer ele. Não, eu vou renascer ele. Eu vou renascer ele. Não, não, não. Berg. Não é Berg. Aqui, aqui. Berg, quem é Berg, mano? Quem é Berg? Berg. Meu Deus do céu, Berg. Não, vai, zumbi. A gente já viu o seu. Faz outra coisa pra gente. Eu quero. Tá bom, vamos lá. Eu vou fazer... Meu Deus. Existe. Vamos lá, vamos fazer um... O espetor sumiu. O espetor se despediu. Ele foi embora. Esse zumbi, esse zumbi, ele treina PVP. Ele é muito... Nossa, eu sou o outro. Combo assim, sem sofa. Ele ficou... Quero ver no fogo como é que é. Ô, louco, mano. Olha lá. X1, X1 de zumbi, mano. Subi de Jesus do PVP. Olha lá, combando. Olha, chato. Nossa, meu Deus. Matei, 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 matei. Mais uma porta. Muito bom, muito bom. Professor, posso fazer o último? Pode, pode, pode. Descanso, apacar o fogo dos meus gatos. É filé miau, velho. O que estão fazendo? Pessoa, esse daqui é um bichinho muito bonito. Ele é bonito demais. Você vai gostar. Pô, a escola tem teto solar. É verdade, ó. Calma. Como que faz pra tirar isso aqui? Aqui. Tira aqui. Coloca aqui. Hum, outro aqui. Não, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ai, que forro. Eu fiz errado. Eu fiz errado, calma. Eu não sei o que eu fiz errado. Esse fogo... Tá, zumbi. Meu Deus, eu tô quebrando tudo. Depois você volta aqui, vai. Agora, como os slimes, né, sempre estão juntos, vem os dois... Aqui, ó. Tem duas negócios aqui, um pra cada um, velho. Vai. Já bota. Já sabe o que fazer, né, mano? Nosso pai, né, mano? Nosso pai. Vamos invocar, vamos invocar. Partiu, bicho. Deixa eu invocar aqui desse lado. Lá pro outro lado, vai. Foi o pai de quem que pulou a cerca aí de quem, velho, né? Ah, não sei. É o pai e a mãe, ó. Aqui, ó. Esse tem dois pai que eu não lojo. Cadê o do jabutinho? Agora é a minha vez. Eita. Vai, faz aí. Faz aqui. Ué, tá difícil? Ah, é assim. Não, não, tá bom, tá bom assim. Aí eu pego aqui assim, ó. Ô, louco. Então vai, deixa eu... Coloca o pai. Pai, ó, esse aqui é o papai e o estúdio vai botar a mamãe, né? Ai, meu Deus, papai! Ai, não me bate, papai! Vou colocar o pai. Vou colocar a mãe. Vou colocar a mãe, ó. Aqui, a mãe, ó. A mãe tá com... Tá fazendo um negócio no cabelo. Ela tá de bobs? Ela foi no salão. No salão. Salão. Já sabe, né, mano? Já sabe, né, professor? Vingado. Nossa, mas a mamãe morreu! Ih, fez mais filho, velho. A mamãe morreu e nasceu nossos irmãos. Foi assim que vocês nasceram, então, velho? Porque olha aqui, só ela morreu e já nasceu três... Já nasceu... Olha os seus novos irmãos aí, ó. É só bem Z agora. Só bem Z, só bem Z. Bem Z. Muito bom, muito bom. Mobs, hoje todo mundo vai tirar a nota boa, né? Todo mundo vai tirar a nota cinco, porque foi legal, velho. Ih, o bicho aqui, mano. Meu Deus do céu, chegou o bicho piruleta. Chegou o bicho piruleta. Eu sou amofado aqui. Espera aí, Scorch. Eu vou tirar esse colchão daqui. Tira esse colchão. É o trampolim, mano. Vai pulando o trampolim. Tira esse colchão inflável daqui. O professor me deu nota cinco? É, professor. Nota cinco pro Creeper, é? Por que, Creeper? Que que você vai fazer, velho? Hum, nota cinco. O que aconteceu com o Slime? Ué, sumiu, velho. Professor. Não, não, não. Nota. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Não, Creeper. Nota dez pra você, Creeper. Nota dez pra ti, beleza? Como assim? Ó, acendeu o Slime safado ali, ó. Não fui eu, não. Não, mas... Mas, porra, eu vou ter que construir a escola de novo, velho. Galera, se vocês tiverem gostado desse episódio de Escola Monstro e querem mais no canal, não se esqueçam de deixar um gostei, compartilhem o vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo e é isso. Fui. Falou. 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 Obrigado.